Bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos corrigir o capítulo 9, Brasil e Império, Primeiro Reinado. A correção é das páginas 13, 15, 17 e 18. Então, vamos lá? A página 13 é essa atividade aqui, ó. Então, vamos lá. Observe o gráfico a seguir, que mostra o número aproximado do total de africanos escravizados, traficados para o Brasil na primeira metade do século XX. Com base na análise do gráfico e em seus conhecimentos, indica a década em que houve o maior número de escravizados traficados para o Brasil. E por que isso aconteceu? Então, vamos lá. De acordo com o gráfico, no período entre 1821 e 1830, foi quando houve o maior número de escravizados traficados para o Brasil. Há uma conjuntura de fatores para essa disparidade, incluindo o reavivamento da cultura da cana-de-açúcar, em detrimento do cultivo no Haiti, que favoreceu a economia brasileira e colocou o Brasil novamente em posição de destaque em relação a essa produção, demandando mais mão de obra. Ao mesmo tempo, o medo de que o tráfico fosse proibido por pressão inglesa, também levou a uma disparada no total de africanos trazidos para o Brasil nesse período. Então, a gente percebe que pelo gráfico, de 1791 a 1800, quando começou, ele teve um crescimento gigantesco. Então, em 1821 e 1830, ele atingiu o pico e depois de 1831 a 1840, ele começa a cair, tá? Agora, nós vamos para a página 15, interpretando documentos. Observe a imagem a seguir e depois responda as questões. Qual é o nome da festa retratada? Ela foi mal recebida. Havia o medo de que a disputa pelo trono colocasse o Brasil novamente sob o julgo português. Desculpa, turma. Desconsidere essa resposta, que essa resposta é de outra pergunta, ok? Interpretando documentos é... A primeira, a obra de Debrecht retrata a festa do divino, ok? A segunda pergunta, o que ela celebra e como é comemorada? Ela é de origem portuguesa e essa festa tem caráter popular e religioso. No século XIX, era uma das mais importantes festividades do Rio de Janeiro, ocorrendo ainda na atualidade, em várias localidades do Brasil. Ela celebra a terceira pessoa da Diviníssima Trindade. Então, é uma festa que ainda se comemora até os dias de hoje. E ela foi retratada nessa imagem que vocês estão vendo aqui. O que mais chamou a sua atenção na obra, aí é uma resposta pessoal. E aí, vocês podem colocar lá se foi a pintura, as pessoas, os trajes. Aí, é por conta de vocês, ok? Agora, nós vamos na 17. O que já conquistei? Identifique três pontos importantes da primeira Constituição Brasileira, ortogada em 1824. A instituição de uma monarquia hereditária, que passava de pai para filho. O fortalecimento do poder do imperador. A criação do poder moderador. O voto masculino e censitário. E a manutenção da escravidão. Então, essa é a resposta. A dois. Quando Dom Pedro I foi acramado imperador, em 1822, ele contava com grande simpatia popular. Porém, em menos de dez anos, tornou-se um governante muito criticado. Descreva as principais causas desse desgaste. Bom, foram vários fatores. Como aproximação do grupo português. Autoritarismo e centralização política. Dissolução da Assembleia Constituinte. Ortoga de uma Constituição que não atendia aos desejos de boa parte da população e interesse pela coroa portuguesa. Então, essas foram uma das causas que fez com que Dom Pedro I já não fosse tão bem quisto. Leia estes versos referentes a Frei Joaquim do amor divino, Caneca, que participou da Confederação do Equador em 1824. Foi contra sua majestade, contra a ordem, tudo que é nobre. Republicano, ele não quis obedecer ordens da corte. Separatista, pretendeu dar o norte a gente do norte. Padre, existe, é para rezar pela alma, mas não contra a fome. Agora responde ao que se pede. O que Frei Caneca defendia para o norte e o nordeste do Brasil? Ele coloca, gente, a separação e a república. Era isso que ele queria. Frei Caneca fez oposição a quem e a quê? Ao imperador e a sua política centralizada. Na página 18. O que Frei Caneca deveria fazer na opinião de alguns? Por que esperavam dele essa atitude? Apenas rezar. Pois ele era um padre e dos padres é esperado apenas que rezem e celebrem as missas. Quatro. O texto a seguir apresenta um breve comentário sobre os eventos ocorridos em Pernambuco em 1824. As marcas da Revolução de 1824 não se apagariam facilmente. De fato, ela pode ser vista como parte de uma série de rebeliões e revoltas ocorridas em Pernambuco entre 1817 e 1848, fazendo da província um centro irradiador de muitas insatisfações do nordeste. O que as revoltas e as rebeliões citadas no texto, iniciadas em Pernambuco, têm em comum? Bom, todas elas seguem a tradição da luta republicana que se instalou na província. A Revolução Pernambucana e a Confederação de 1824 foram movimentos que confrontaram o poder central português e denunciaram o seu autoritarismo, chamando um governo republicano. A Cinco. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I foi recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador do Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a noite das garrafadas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafa jogados da janela. Os anos finais do primeiro reinado, de 1822 a 1831, se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela estímulo ao racismo, apoio ao xenofobismo, críticas ao federalismo, repúdio ao republicanismo ou questionamentos ao autoritarismo. Na realidade, aqui, o que eles mais reclamavam era do questionamentos ao autoritarismo. Eles achavam que Dom Pedro era extremamente autoritário e não aceitavam a opinião dos outros, por isso que eles estavam muito satisfeitos. Então, a resposta correta é A.E. Aqui, a charge a seguir mostra a disputa entre Dom Pedro I e Dom Miguel pelo trono português. Quando Dom João morreu, Dom Pedro I estava no Brasil. E Dom Miguel ia assumir o poder, o irmão dele. Dom Pedro I, sabendo disso, ele não teve dúvida. Ele correu e foi para Portugal para defender esse outro trono também. Essa, na realidade, é aquela resposta que eu tinha lido errado. Então, como foi recebido pelos brasileiros, ela foi muito mal recebida. Havia medo de que a disputa pelo trono colocasse o Brasil novamente sob o julgo português. Eles não queriam ser, novamente, comandados por Portugal. A.B. Como essa situação afetou a relação entre brasileiros e portugueses no Brasil? Bom, ela apenas ajudou a fomentar o clima de discórdia que já estava existente entre os dois grupos. Os portugueses apoiavam Dom Pedro I e queriam cada vez mais um poder centralizado e fortalecido. Ao passo que os brasileiros pendiam para o liberalismo e criticavam os passos do imperador. Sua postura autoritária também era motivo de questionamentos por parte dos brasileiros. Então, quer dizer que ninguém estava satisfeito com essa postura de Dom Pedro ser extremamente autoritário. Aliás, nós sabemos, pelo que nós já estudamos, que todo governo autoritário, ele acaba caindo. Seja de uma maneira pacífica ou uma maneira através das revoluções. Mas ele cai, gente. Olha, então, aqui a gente termina esse capítulo com a correção. Então, não esqueçam de corrigir, ok? Então, tchau. Até a segunda aula, ok?